E sem querer eu fiz outro vídeo, mas... Vamos chamar agora a Aninha. Ela tem que falar. Vamos chamar agora a Marcela, que na verdade ela... Vamos chamar agora a Marcela, que é o pivô de toda essa briga. Ouviremos o que ela tem a dizer sobre isso, porque ela é o ponto facultativo de todo esse barraco que está acontecendo no projeto, quebrando a unidade. Entre Marcela... Marcela, o que você tem a dizer sobre esse depoimento triste da Carol? Troca de amiga! Vígora! Todos nós vivemos no ciclo. Naíra! Todos nós vivemos aqui no ciclo. Marcela, tira a máscara para o programa. E a vida é feita, entendeu? De fase. Mas não quer dizer que uma anula a outra. A sua amizade passou? Não, de maneira alguma. Mas se ela está enxergando dessa forma, eu lamento. Carol diz, o tempo passou e eu sofri calado. Não deu para tirar ela do meu pensamento. Aninha, essa aqui, então, é a grande vilã de toda a história, gente. Ouviremos o que ela tem a dizer. Olha, na verdade, eu vim para esse projeto e, cara, é tudo mentira o que eu estou falando. Ela estava chorando, cantada no cantinho ali da rua. Não cantinho ali da rua. Sem amiga, sem ninguém. Os verdadeiros amigos dela abandonaram no dia do projeto, porque era estrogonofe na hora da rua. E sim, eu estava muito com medo daquilo. Eu fui até ela, cheguei. Sabe, o tamanho? Que tira! Eu conversei com ela e resolvi dar apoio moral para ela. Ela estava passando mal. E a amiga verdadeira dela não apareceu. Eu fiquei ali, nem acordou demais. Observando no relógio, a hora foi passando e nada, né? Para a Carol chegar. Então, eu resolvi, sabe? Eu vou comprar garrafas de suco para ela. Juntas! É, deitava no colchão. Eu deitava no colchão, passava com ela. Eu estou preparando uma taxa para o final da semana. A deitava! A deitava! A deitava! Silêncio no estúdio, por favor. Silêncio no estúdio, por favor. Pessoal, vocês sabem que eu sou apresentador desse programa e sou imparcial. Porém, o meu dever é contar a verdade para o Brasil. E chega aqui uma informação muito importante que diz Marcelinha estava passando mal durante a madrugada. E, mais ou menos às três da manhã, chamou pela sua amiga Ana Carolina, conhecida como Matoso, para que ela pudesse ajudar em sua saúde. E fontes confiáveis nos disseram que Ana Carolina Matoso não acordou. Isso não é coisa de amiga, mas ouviremos o que ela tem a dizer. E eu era a única que tinha o papel, tá bom? Eu era a única. Olha só, olha só. O que acontece foi que eu tenho sono pesado. Ai, porra! Eu precisaria ser acordada de uma forma mais forte. Obrigada. Obrigada.